Bom dia, crianças! Tudo bem? Mais uma semana se inicia, não é verdade? Vocês estão bem? Se alimentando bem? Saúde? Ah, sim! Gostaram de receber as atividades? Ficaram lindas, não foi? A tia gostou muito, tá? Continue assim, fazendo todas as atividades. Manda pra titia, que a titia vai receber com todo carinho, com amor, viu? Tô esperando, tá bom? Vamos começar a nossa semana, nossa aulinha de hoje, cantando um bom dia. Chama aí a família, se movimenta, se mexe. Vamos lá? Bem bonitos! Alô, bom dia! Oh, como vai você? Um olhar bem amigo, um lar com sorriso, um abrigo de mãos. E a gente, sem saber como e porquê, se sente feliz e sai a cantar uma liga canção. Alô, bom dia! Oh, como vai você? Um olhar bem amigo, um lar com sorriso, um abrigo de mãos. E a gente, sem saber como e porquê, se sente feliz e sai a cantar uma liga canção. Saber dar um bom dia, cheio de bondade, dizer bom dia com sinceridade. É dar sempre o melhor no nosso coração. Alô, bom dia irmão. Alô, bom dia! Oh, como vai você? Um olhar bem amigo, um lar com sorriso, um abrigo de mãos. E a gente, sem saber como e porquê, se sente feliz e sai a cantar uma liga canção. E isso, que bom dia maravilhoso! Estejamos todos com a paz de Deus, com a paz do Senhor, não é? E agora, para continuar nossa aula bem alegre, vamos cantar para o nosso Deus, tá bom? Vamos louvar a Deus, cantando bem bonito. Vamos lá! Ó a mãozinha, ó! Abençoe o trabalho do papai Abençoe o trabalho da mamãe Abençoa, meu Senhor, o papai e a mamãe Abençoa o papai e a mamãe Amém! E é assim que a gente vai agradecer a Deus por mais um dia. Fecha os olhinhos e vamos fazer uma breve oração, tá bem? Obrigado, Senhor, por esse dia. Nos abençoe com muita saúde, paz, amor. Senhor, que acabe esse coronavírus e que os homens respeitem mais a natureza. Estão destruindo com muitas queimadas, muito fogo está destruindo as árvores. Que é um presente que Deus nos deu. Protegei, Senhor, a natureza. Amém! Isso! E agora, vamos para a nossa aulinha de hoje. Bom dia, meus amores! Hoje, terça-feira, continuando o nosso projeto Árvore. Ontem, né, nós falamos sobre o dia da árvore, 21 de setembro. E hoje, a gente continua com a árvore aqui, para continuar essa homenagem linda e maravilhosa que ela merece, tá bom? Hoje, nós vamos falar de em cima, embaixo. Vamos lá com a mãozinha, ó, mãozinha na cabeça. Em cima, agora no queixo, embaixo. Muito bem! Vamos conversar sobre em cima, embaixo. Aqui no seu livrinho de matemática, você vai procurar isso aqui, ó. Ó, a mesinha, tá? Tem coelhinhos, tem brinquedos. Temos aqui a escadinha, mesinha, tá bom? Nós vamos procurar identificar as coisas que ficam em cima de algo e embaixo de algo. Mas a tia vai usar a nossa linda árvore hoje e alguns objetos que tem aqui. Vamos lá! Ó. Andando pela rua, olhei para cima, andando pela rua, olhei para cima. Andando pela rua, olhei para baixo, andando pela rua, olhei para baixo. E só, pra cima, pra baixo. Então, vamos brincar com os nossos brinquedos que nós temos aqui? Vamos lá! A casa. Vocês acham que a casa vai ficar em cima da árvore ou embaixo da árvore? Ah, muito bem! Embaixo da árvore. Ótimo! Muito bem, acertaram! A árvore fica embaixo. E a borboletinha. Vocês acham que ela pode ficar em cima? Isso! A borboleta está em cima da árvore, ó. A borboleta está em cima. Caiu uma florzinha. A borboleta está em cima da árvore. As flores estão em cima. As flores estão em cima. A casa está embaixo. E o pássaro? E o pássaro? Em cima? Muito bem! Vou colocar esse pássaro bem aqui. Em cima da árvore. E a vaquinha? Para onde fica a vaquinha? Em cima da árvore ou embaixo? Acertou! Quem disse embaixo? A vaquinha fica embaixo da árvore. Vamos lá, o gásinho para ela. Ei! A vaquinha fica embaixo. Perto da casinha. A vaquinha fica embaixo da árvore. Em cima da árvore. Sim! Vamos lá! O pássaro está em cima da árvore. A borboleta está em cima da árvore. As flores estão em cima da árvore. Os frutos estão em cima da árvore. E quem é que está embaixo da árvore? Você sabe me dizer quem está embaixo da árvore? A plantinha está embaixo da árvore. A vaquinha está embaixo da árvore. E a casinha está embaixo da árvore. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Agora canta com a titia, com as mãozinhas. Para cima, para cima, para baixo, para baixo. Entendeu? De novo, vamos lá! Para cima, para cima, para baixo, para baixo. Agora com a cabecinha. Vamos olhando para cima. Olhando para cima. Vamos lá! Coloca aqui o nosso lindo pássaro. Vamos lá! Vocês estão rindo de mim, né? Vamos lá! Para o telhado, depois para o chão. Para cima, para cima, para baixo, para baixo. Para cima, para cima, para baixo, para baixo. Isso! Parabéns! Não esqueçam de fazer suas atividades, viu? Agora, vamos cantar uma musiquinha com a titia bem legal, tá bom? Levanta da cadeira e vamos dançar com a tia. Vamos lá! Estava passeando e olhei para cima. Estava passeando e olhei para cima. Oi, 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 oi. Para cima, oi, 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 oi. Para cima. Estava passeando e olhei para baixo. Estava passeando e olhei para baixo. Oi, 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 oi. Para baixo. Para baixo, estava passeando e levantei as mãos Para cima, estava passeando e olhei para os pés Lá embaixo, estava passeando e pus a mão na cabeça Em cima, estava passeando e pus a mão no joelho Estava passeando e pus a mão no joelho Lá embaixo, lá embaixo E agora para terminar a aulinha, vamos brincar de morto vivo? Quando a tia disser vivo, fica em cima Quando a tia disser morto, fica embaixo Chama a mãe, chama o pai, chama quem estiver aí para brincar contigo Vamos lá, isso é legal Vamos lá Morto Vivo Em cima, né? Vivo Morto Em baixo Morto Em baixo Vivo Em cima Vivo Em cima Morto Em baixo Vivo Vivo Em cima Vivo Em cima Morto Vivo Morto Vivo Morto Vivo Ei! Beijo até amanhã Estava passeando e levantei as mãos Estava passeando e levantei as mãos Iô, 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 iô Para baixo Iô, 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 iô Tchau Tchau